Oi gente, no vídeo de hoje vamos fazer essa caixinha super fofa pra vocês colocarem bombons, né, chocolate O que vocês desejarem para presentear nessa Páscoa Irei fazer uma versão cristã e uma versão coelhinho da Páscoa E só lembrando a vocês, já tem outros modelinhos aqui com essa temática, tá, no canal Além de outros modelinhos também que eu já fiz há um tempinho atrás Que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, tá E na descrição do vídeo também pra vocês acompanharem e colecionarem esse kit que ficou super fofo Vamos agora ao vídeo de hoje Bem gente, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação de vídeo novo toda semana, tá Temos vídeos aqui todas as semanas, nas segundas e quinta-feiras E agora estamos também colocando vídeos nos reels, vídeos mais curtos dessas caixinhas personalizadas Que eu tenho certeza que vocês vão gostar também de acompanhar de uma forma mais acelerada esses vídeos Então vão se inscrever no meu canal Gente, o papel que eu estou utilizando para fazer essa caixinha É o papel fotográfico, tá, de 180 gramas Mas também vocês podem utilizar o papel opaline, tá A diferença é que o papel fotográfico, como eu já expliquei várias vezes Ele dá mais brilho nos personalizados Porém, a durabilidade do papel opaline costuma ser bem maior Agora nessas partezinhas aqui, vocês podem cortar com estilete ou com perfurador metálico Caso vocês tenham, certo Eu vou utilizar aqui a tesoura, tá Mas vocês utilizem como? O que vocês preferirem Tchau 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E ficou assim, gente, as nossas caixinhas de hoje. Nossas caixinhas com almas. Gente, olha a coisa mais fofa. Uma foi muito cristã e a outra foi muito coelhinho. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de vídeo novo. Vídeo novo toda semana.